Sanderson, anda logo! Sanderson! Andra, a gente tá perdendo o programa! Calma, calma, calma aí, tia! Eu não sou técnico de informática, não, se vira um pouco, mas eu vou dizer que, na verdade, na verdade, eu sou meio analfabite! Garoto, anda, tá na hora do programa, faz alguma coisa aí, vai, anda! E não dá pra assistir na televisão? Você está vendo TV aqui nesse cenário? Então pronto, vai, faz alguma coisa! Aí, tia, eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer. Tá. O famoso liga e desliga. Será? Oi, Alejandro, tudo bem, amozinho? Tá quase na hora de começar aquele programa, o Dono da Bufunfa, que você ama, né? Não sei, dona Jo, eu sei que vai começar, mas não tenho vontade de ver nada, nem mesmo o Dono da Bufunfa. Por que você tá falando assim se você adora o programa? Eu, hein, acerta tudo que é pergunta. Tá barococosinha hoje? Sim, já estou barocococita. Mano, a internet tá funcionando, aí, ó. Vamos, vamos ver pela internet o Dono da Bufunfa, assim você vai ficar mais felizinho. Vamo, vámonos. Próxima pergunta. Como é conhecida a síndrome, cujo sequestrado se atrai pelo sequestrador? Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Opção C, síndrome de Estocolmo. Caraca, ele sabe tudo. Ah, Alejandro. Sim, é muito fácil, é só pensar na cidade do Aaba e também na capital da Suécia. Sim. Mano, a única coisa que eu conheço da Suécia é os queijos e os relógios. Isso aí é na Suíça. Suécia é um país e Suíça é outro, tá? Amorzinho da minha vida. Em que país nasceu Carmen Miranda? A nossa pequena notável. Essa é fácil, hein? Brasil. Não, não é esbracilda, não é John. Como não é? Carmen Miranda é brasileiríssima. O meu cantava faz chica, ticabu, faz chica, ticabu, faz chica, ticabu, faz chica, ticabu, faz chica. Aí, Alexandro, ficar na miúda aqui, Carmen Miranda é do tempo dela. Da tua avó, né? E a resposta certa é Portugal. Como assim, gente? Dona Jo, o segredo do dono de La Bofunfa está nos detalhes. Entendeu? É o seguinte, Carmen Miranda veio para o Brasil com 10 meses quando era um bebê, mas nasceu em Portugal. Claro, você tem toda a razão. Eu que esqueci desse grande detalhe. Mano, o Alexandre é cheio das intelectualidades, né? Não é? Então, por isso que eu vivo dizendo para ele que ele tem que se inscrever no dono da Bofunfa. Ué, vai ganhar? Isso é verdade, hein? Então... Se o Alejandro ganhar 25 mil reais, ele resolve nossos problemas. Não! Não, Ramaz! Quer dizer, eu penso que o programa não é esse para mim. Com licença. Que isso, gente? Está possuída? Chama o exorcista. É verdade, mano. Eu nunca vi o Alexandre assim, tão desestruturado. Cara, nem eu. Mas, ó, ainda bem que ele saiu que eu tenho uma novidade para contar para vocês. Ah, ainda bem. Estou precisando de uma fofoca para alegrar meu dia. Então, ó, eu e Lacraia inscrevemos o Alejandro no programa Dono da Bofunfa. Yes! A gente só não sabe se ele vai ser selecionado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sílvio Guindani. Grande velho. Grande ator. Sim. Vários prêmios. Diretor. Diretor. Na Globoplay. Sim. Todas as séries. Sim. Ganhador do prêmio Kikito. Veja só aqui, conosco. Nessa coreuzinha. Não é? Não vai que gola aqui. Lacraia. Por que isso? Porque eu amo vocês, né? Ah, Lacraia. Vamos voltar para o texto. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos lá, bora, bora. Vamos lá, bora, bora, bora. Não tem ideia do que eu acabei de descobrir. Quem não vai acreditar é você, mano. O Alexandro foi chamado para participar do programa O Dono da Bofunfa. Espera aí, meu irmão. Como é que tu sabe disso? Não importa. A trama tem que andar, entendeu? Mas fala. O biota não sabe. O programa vai ser feito por live. Ou seja, o Alejandro vai conseguir participar daqui mesmo e não vai nem precisar viajar. Gente, mas isso é uma maravilha. Não, porque ele vai ganhar esse programa e entrar no Sabo Fogo. Não, é maravilhoso. Gente, olha só. Eu não queria jogar xixi na fogueira de ninguém, não, mas eu acho difícil ele participar, hein? Porque eu acho que tem um trauma ali. Trauma? É, enfim. Eu não queria contar, mas já que ele deu aquele ataque todo aqui, é o seguinte, gente. Ele ficou possuído. Porque quando ele era uma chispita, ele participou da versão cubana desse programa. Ele doendo o delabo. Fumfa. E na última pergunta, amor, ele foi gongado. Tá? Aí agarrou um trauma naquele negócio. Não tem como, Ferdinando, essa história não tá batendo. Como é que ele tem trauma de um programa que ele assiste até hoje? É. Pois é, mano, mas é por isso que ele tava desse jeito. É a versão cubana daquela doença que ele falou, que é a síndrome do Estocolmo. Ferdinando, você acha que assim, não tem como ele mudar de ideia? Nem se Shakira aparecer aqui em carne e osso, dona Jo. Agora deixa eu ir, porque eu tenho uma marca pra cuidar, tá bom? Beijos de luz pra vocês. Agora fiquem com essas contas aqui, ó. Porque eu não tenho um real pra pagar. Dá licença. Coitado.